Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês cinco fragrâncias que são famosas, mas que não faz o meu gosto olfativo. Sim, hoje eu vou falar pra vocês os perfumes que eu menos uso, tá bom, gente? Os perfumes que não são os meus preferidos. Não é aquele... é, é aquele que tá ali bonitinho, paradinho, mas que nunca é escolhido, tadinho. Ele tá bem excluidinho ali na turma, então hoje eu vou mostrar essas minhas cinco fragrâncias, tá bom, gente? São perfumes nacionais. Depois eu faço um vídeo mostrando os meus perfumes importados que também são mais excluídos, que eu fico eles deixando ali pra trás, geladinho, né? Não curto muito, isso mesmo, mas também não deixo de tê-los na coleção. Prestem atenção. É um perfume super famoso aí da Natura. Muita gente ama, é apaixonada, essencial, oud. Pois é, gente. Eu não consigo usar essa fragrância assim normalmente, como as pessoas usam, de verdade. Esse perfume aqui eu só vou conseguir usar se tiver um frio muito gelado, sabe? Com aquele casaco bem quentinho, mas tem que tá aquele frio de lascar mesmo, porque aí eu consigo usar. Mas tirando isso, eu acho o oud dele bem pesado. Outras pessoas que me seguem aqui também acham e outras pessoas que me seguem também amam. Então, de fato, essa fragrância que fica no meio termo da galera, né? Uma galera não curte e outra galera ama de paixão. Então, um dos famosos é o essencial oud, tá? Por quê, Fê? Porque ele é muito forte, porque o oud dele é muito marcante, é pesado, gente, é pesado e ele me cansa, né? Ele cansa o meu olfato e me dá até falta de ar com essa fragrância ali. Um perfume super leve, muito fácil de usar e de agradar e que eu também não sou apaixonada nele. Nunca é o escolhido pra ser usado. Dá uma dó, né, gente? Mas é verdade. Eu estou falando flores flutuantes. Esse perfume aqui, gente, tem flor de lótus. E pra quem me segue, me acompanha aqui no canal, sabe que flor de lótus? É uma das únicas notas olfativas que eu não gosto, tá? Essa nota floral, flor de lótus, flor d'água. Não me encanta de verdade. E aqui nesse perfume, gente, tem muita flor de lótus e eu sinto, eu sinto assim, muito gritante. Só de ter borrifado aqui, já tá me cansando, sabe? Ele é leve, ele é fácil de agradar, mas pra você que, assim como eu, não gosta do L'Odsemiac. Pois é, tem muita flor de lótus. Eu não uso aquele perfume. É uma fragrância que, de fato, eu super tenho respeito, né, L'Odsemiac, mas eu não curto, gente. Eu não curto na minha pele, tá bom? Aquele cheiro de melão, aguado, com a flor de lótus. Então, é um perfume muito fácil de agradar também, assim como flores flutuantes. Quem gosta de um, vai gostar de outro. E é isso, tá aí. Próxima fragrância. Esse daqui da Avon. Eu comprei esse perfume, gente, faz tanto tempo e eu não consigo usá-lo. É o Luminata, tá bom? Luminata. Esse daqui, vamos borrifar também. Ele não é ruim, de jeito nenhum. De jeito nenhum, é uma fragrância ruim. Tá longe de ser. É um perfume bom, mas toda vez que eu passo, tem alguma coisa que me incomoda. Me incomoda tanto ao ponto de querer não usar mais. De querer deixar ele de ladinho. Excluído. Tadinho. Tadinho. Mas é verdade. É com muita sinceridade que eu falo com vocês. O Luminata é um deles. Ah, um outro também, falando de Avon, que eu também quase não uso. É o tradicional, básico, classicão, tá? Que é o Far Away. Eu gosto muito daquele cheiro. Ele tem uma flor de laranjeira incrível, tá? Ele é um perfume incrível. Mas, toda vez que eu uso, gente, eu tenho que confessar a vocês que me dá uma dor de cabeça tão grande. Fê, mas você já comprou o que foi reformulado? Já comprei, gente. E continua me dando a enxaqueca, dor de cabeça. Então, é por isso que é muito difícil eu usar o Far Away. Tá bom? É isso mesmo. Voltando lá. Próxima fragrância. Esse daqui, gente, a gente não bateu. Isso mesmo. O sangue não bateu. A pele não bateu. Nós não batemos um com o outro. É o Luna Ruby. Isso mesmo. Ele é diferentão, tá? Pra você que gosta de perfumes chifre. Naquela base chifre. E bem amadeirado. E picante. Que ele tem bastante pimenta também. Você vai amar o Luna Ruby. Mas, nossa senhora, joguei dentro do meu olho. Foi na cara, foi no olho, foi em tudo. Não é um perfume ruim também. Não é. Só que não faz o meu gosto olfativo. E ele também é sempre deixado de lado na hora que eu vou usar alguma fragrância. Sempre escolho outra. Então, tá aí. Luna Ruby não bate com a minha pele. Não bate comigo. Próxima e última fragrância. Da marca O Boticário. É um perfume super cute. Super fofo, tá? Que eu sei que vocês vão falar assim. Nossa, Fê. Como é que você não consegue usar essa fragrância? Eu não consigo, gente. Eu vou falar o porquê, tá? Eu estou falando Florata Lamour. Tanto ele quanto Florata Gold. Florata Gold eu nem tenho na minha coleção, tá? O Florata Gold, eu vou dizer pra vocês, que é um perfume floral, intenso, opulento, marcante. E atalcado também. Só que ele, gente, ele me dá enxaqueca, me dá dor de cabeça incrível. E chega a me dar náuseas. Esse perfume realmente eu não uso, não compro e nem tenho, não faço questão de tê-lo na minha coleção, tá? Que, aliás, eu tenho todos, quase todos da linha Florata, menos o Gold, tá bom, gente? O Lamour, por que que eu não uso ele com frequência? Eu acho ele um perfume gostoso, um perfume que eu passo na pele e eu sinto que ele é refrescante ao mesmo tempo. Só que o que faz eu não gostar dessa fragrância é o acorde baunilha mais limão. Esse acorde de suco, parece isso mesmo, tem cheiro de... que suco de limão. De verdade, na minha pele fica, tá, gente? Eu não sei nada de vocês. Na minha pele fica com cheiro do... que suco, daquele antigo mesmo, de limão artificial, então... E doce, e suco de limão doce me enjoa, tá? Limão, pra mim, tem que ser fresco, tem que ser mais azedinho, tem que ser mais... Sei lá, esse daqui fizeram pra verão, né? Mas eu não consegui usar no verão, nem na primavera, nem no outono, nem no inverno. Pois é, é gostoso, é gostoso, mas eu não gosto. É questão mesmo de gosto olfativo, tá? Não gosto de perfumes que tenham cheiro de limão e doce, de jeito nenhum. Tanto é que eu já comprei um perfume da marca Mancera, que é de nicho, gente, perfume de nicho, bem caro, que é o Lemon Line. Se eu não me engano, eu não sabia que ele tinha cheiro de limão doce. Quando eu senti aquela fragrância, eu falei assim, não, não dá pra mim. Então, é qualquer tipo de fragrância que tem cheiro, que me lembra cheiro de suco, doce de limão e artificial ao mesmo tempo, tá? Não rola, não se dá bem com a minha pele, porque eu gosto de limão refrescante. Aquele que traz energia, aquele que revigora, não aquele que adoça e que enjoa e que cansa, tá bom, meu povo? Então, foram essas minhas cinco fragrâncias nacionais que eu escolhi, que não são as minhas preferidas. Não é que eu não goste, tanto é que eu tenho muitas delas na minha coleção, tá? É que realmente eu respeito muito esses perfumes, mas eu nunca escolho pra poder usá-los. Isso, gente. Agora, me contem daí do outro lado, nos comentários, quais os perfumes que vocês têm na coleção aí e também não usa. É o último a ser escolhido. É o rejeitado da turma. É o excluído, gente. Ai, que pecado. Mas sempre tem um que é, né, rejeitado, um que é excluído e eu quero saber de vocês qual é. Ok, meu povo? Olha só, gente. Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração!